Olá pessoal, tudo beleza? Esses são os acontecimentos que ocorreram nesse dia, 6 de agosto, vamos lá, 1284, a República de Pisa. Isso mesmo, a torre inclinada de Pisa fica em uma cidade na região da Toscana, na Itália. Nesse ano 1284, era um estado independente. Ela foi derrotada na Batalha de Melória pela República de Genova, que era também uma cidade independente. Com essa derrota, Pisa perdeu seu domínio naval no Mediterrâneo. Que é um mar! 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Hiroshima, no Japão, foi devastada quando a bomba atômica Little Boy é lançada pelo avião B-29 Nolagai, dos Estados Unidos. Cerca de 70 mil pessoas morreram instantaneamente, e milhares morreram nos anos seguintes devido a queimaduras e envenenamento por radiação provocada pela explosão de urânio. Obrigado pessoal por acompanharem o vídeo. Dessa vez foi bem rápido. Valeu! Tchau! Tchau!